Fala rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal e neste vídeo eu vou ensinar vocês a como tá marcando pessoas no Instagram. Esta é uma dica super top que muitas pessoas não sabem. Então inscreve-se aí no canal, ative o sininho, porque assim que eu postar um vídeo, você vai ser um dos primeiros a ser notificado. E já vai deixando aí o seu like, tá? Bom, eu vou escolher uma foto aqui do feed pra mostrar pra vocês como é que marca as pessoas, tá? Tem duas formas de vocês marcar e eu vou ensinar essas duas formas pra vocês agora. Bom pessoal, já escolhi a foto, eu tirei uma print aqui do meu canal só pra mostrar pra vocês como é que faz, tá? Aqui, todo mundo já conhece essa parte aqui, a gente clica em avançar pra gente editar a legenda, tá? Aqui rapaziada, ó, como vocês podem ver aqui, tá pra gente digitar uma legenda, vou colocar aqui canal, tá? Esta é a minha legenda e vamos supor que eu quero marcar alguém agora, tá? A gente mencionar aqui nesta publicação, a gente vem, clica aqui no arroba, a gente coloca um arroba, logo após a gente colocar um arroba, ele vai aparecer pra gente aqui diversos perfis pra gente tá marcando, tá? Eu vou escolher um perfil aqui pra me marcar e mostrar pra vocês. Pronto, escolhendo o perfil, como vocês podem ver, o nome aqui ficou aqui em cima, tá? E essa pessoa já está marcada, tá? Agora, a segunda forma aí pra vocês marcar uma pessoa é vocês clicando aqui em marcar pessoas. Clicando aqui em marcar pessoas, você vai dar um clique aqui em cima da foto, no lugar que você quer marcar, no rosto da pessoa, não importa, e você vai colocar aqui o arroba dela, tá? Você vai selecionar aqui o arroba desta pessoa, tá? Como vocês podem ver aqui, já apareceu algumas pessoas pra mim, eu seleciono a pessoa que eu quero marcar e como vocês podem ver aqui, ó, o nome dela já está aqui, tá? Esse é um perfil meu secundário, aí que eu fiz apenas pra fazer os tutoriais pra vocês. Pronto, a pessoa já está marcada, a gente volta aqui e clique aqui em cima em salvar. Clicando aqui em salvar, como vocês podem ver, a gente clica aqui em compartilhar. Clicando aqui em compartilhar, as pessoas automaticamente já vão ser marcadas, tá? Eu vou compartilhar, vou entrar na publicação, vou mostrar pra vocês que realmente foi marcada. Prontinho, pessoal, já estou aqui na publicação, como vocês podem ver, foi publicada há um segundo atrás. E como vocês podem ver, aqui abaixo, tá? Na legenda, tá o arroba daquela pessoa que eu marquei, tá? Como vocês podem ver, eu vou deixar mostrando aqui apenas as iniciais do nome desta pessoa, tá? E caso eu clique aqui na tela, como vocês podem ver, está aqui o outro perfil que eu marquei aqui abaixo, ó. O perfil que eu fiz de teste pra vocês. Então, essa foi uma dica super fácil e super rápida mesmo aí, mas que muitas pessoas têm dificuldades em estar fazendo. Então é isso, família, eu vou encerrando mais um vídeo por aqui. Eu espero ter ajudado você. Se eu ajudei, vai deixando o like e inscrevendo-se aí no canal pra não perder nenhum vídeo.